Entre nós e o nosso amor Bailamos, somos felizes E uma vida acontecida Tudo traz um outro sabor Quando o baixinho me diz Que eu sou toda a sua vida Tudo traz um outro sabor Quando o baixinho me diz Que eu sou toda a sua vida Tudo traz um outro sabor Que chega a ser confundido Com um poema maior Fico feliz e portanto Por o vento de conduzir-me na estrada do amor Fico feliz e portanto Por o vento de conduzir-me na estrada do amor Dou-te versos musicados Dou-te uma voz em botão Com aromas de prazer E também te dou os fatos Que trago no coração Para te fazer nascer E também te dou os fatos Que trago no coração Para te fazer nascer